Dois furtos no mesmo lugar em dois dias seguidos. As imagens comprovam a ação criminosa de um homem ainda não identificado pela polícia. Ele arromba um caixa de uma lanchonete, se agaixa atrás do balcão e leva até os fios de eletricidade. Por outro ângulo, ele já cobre a cabeça com um capuz e anda pelo local. Depois das denúncias da vítima, um homem foi preso. Na região de Campinas, inclusive foi trazido aqui na central de flagrantes na última madrugada, está dentro do carro da guarda civil. E chama a atenção o seguinte, possivelmente ele não será autuado em flagrante. Isso possivelmente, porque a partir daqui começa uma investigação. Para a gente entender por que, eu vou conversar com os homens da guarda civil que fizeram a prisão dele, que é um homem que está com a tornozeleira eletrônica desligada, fora de horário na rua e já tem passagens por furto. O que que acontece? Chegaram aqui, qual foi a resposta junto à polícia civil? Bem, a resposta foi que ele não seria autuado, porque não foi em flagrante. E somente as imagens que foram captadas pelo circuito de segurança, não é o suficiente para reconhecê-lo como o autor do crime. Então, ele vai ser ouvido, vai ser elaborado um raio e ele vai ser liberado posteriormente. Ele foi reconhecido por um vigilante, inclusive também pelo proprietário da loja, como ele já frequenta a região com bastante frequência. E outros moradores de rua também, companheiros dele, o reconheceram e o acusaram de ter furtado esses objetos. Ele nega? Ele nega. Inicialmente ele negou. Depois? Pois ele disse que havia vendido algumas das mercadorias para terceiros. O trabalho da guarda civil foi feito, inclusive faz parte de um projeto que a Goiânia é mais segura aqui em Goiânia. O homem foi trazido, suspeito, e agora passa para a polícia civil que vai investigar o caso, para saber se esse homem fica ou não preso.